Olá amigos do Jornal Candeia, hoje nós estamos aqui na Graciano Chevrolet para falar a respeito deste lançamento, o lançamento do novo Onix. Eu estou aqui com o Reinaldo, ele que é o gerente aqui, ele vai falar um pouco para a gente a respeito desse carro e com sorte a gente vai dar uma voltinha nele, né Rei? Tudo bem? Tudo bem, Robertinho, graças a Deus, é uma satisfação recebê-los aqui e maior ainda porque nós estamos num grande momento da Chevrolet com o lançamento mais esperado do ano aí, o Onix Plus, né? Esse modelo vem para ter mudança mesmo na categoria do veículo, o que ele vem oferecer para os nossos clientes e para todos que venham conhecer, vai ver quanta novidade que tem nesse carro. O lançamento foi feito nesse final de semana, nesse último sábado, inclusive com matéria no Jornal Candeia e tudo, e hoje nós estamos aqui para comprovar. Mais alguma coisa a respeito desse carro antes da gente dar uma voltinha? Ah, olha, é um carro que nós vamos andar, vamos fazer aí um passeio, todos os motores 1.0 turbo, 3 cilindros, com 12 válvulas, ele gera 116 cavalos de potência. Então vocês vão ver qual que é o desempenho num carro 1.0 turbo da Chevrolet. Tá certo, vamos lá então? Vamos lá. Rei, vai você por lá, eu vou abrir aqui, nós vamos fazendo as imagens, vou dar o microfone aqui para o Carlinhos. Carlinhos, espera aí, vamos lá, já volto. Isso aí. Esse modelo aqui. Vamos lá, pode falar. Esse modelo aqui nós adquirimos, é o Onix Plus Premier, ele é o top de linha da categoria, que ele é dividido em Onix LT, LTZ e o Premier, que no caso esse modelo aqui, também assim já tem uns opcionais a mais. Nós vamos falar do primeiro, que desde o primeiro Onix LT, ele já é um carro com ar-condicionado, direção elétrica progressiva, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, alarme, faróis neblina, roda de alumínio. E o que que vem de novidade? Seis airbags, que são os airbags dianteiro e os laterais, inclusive os passageiros traseiros. Controle de estabilidade e controle de tração, que isso traz de benefício para você uma outra segurança sobre você em questão de estabilidade, né? E também o Wi-Fi a bordo, você pode ligar em até seis celulares com esse Wi-Fi a bordo, o MyLink de terceira geração e também o OnStar, que é um aplicativo que já tínhamos o anterior nos top de linha. E agora para o Onix Plus, você vai ter um aplicativo no celular, onde que você pode dar comando de travar, destravar e você tem o monitoramento do veículo aonde que ele estiver. Se alguém movimentar seu carro, vai acusar no seu celular. Legal, vamos andar então? Vamos lá. Primeiro mostrar aqui, ó, a chave está aqui, gente, ó. O carro liga no botão, o Carninhos vai mostrar aí. Aí, está ligado, ó, a chave está aqui e o carro está ligado. Essa já é uma das novidades aqui do novo Onix Plus, né? Vou só baixar o volume aqui para não pegar no microfone. Isso aí, vamos lá, você fica à vontade. Você vai falando e eu vou, nós vamos bater no papo. Esse, o Onix também, ele, esse, o Premier, ele é um veículo com uma transmissão automática de todos eles, são de seis marchas. Direção elétrica progressiva, ou seja, traz benefício também de consumo de combustível. Melhor, né? Você tem, acaba tendo um consumo de combustível bem melhor. Sim. O desempenho desse veículo acaba sendo diferente pela questão do motor turbo. Então, é o que nós vamos, é, diferente do que nós conhecíamos, motor 1.0, aquela coisa fraca, aquela situação assim, que anda, mas parece que falta motor, falta aceleração. Então, no caso desse aqui, o desempenho é bem diferente. Xuxo, né? Esse aqui é o Power. Exato. Então, é por isso que ele é o Plus, né? O motor moderno da Chevrolet, esse modelo, como a gente estava conversando fora do ar aqui, ele é o primeiro modelo da Chevrolet com esse 3.0, 3 cilindros 1.0 turbo, né? Ele tem quantos cavalos de potência, sabe? Ele tem 116 cavalos de potência. Nossa, é um carro praticamente equivalente a um motor 1.6, mais ou menos, ou não? Ele está com mais potência do que o Onix 1.4 e do que o Cobalt 1.8. Certo. Vou pedir para o Carlinhos ir mostrando, ele também tem esse painel aqui. Você falou que é o MyLink, né? Que chama? Exato. O MyLink de terceira geração, onde que você tem as funções para você ligar, que é mais uma novidade também, o via Bluetooth, o celular. E geralmente você ligava só um celular, se você quisesse o outro, tinha que desligar aquele primeiro. Desconectar, na verdade. Nesse caso, você já pode conectar com dois celulares com Bluetooth. Bluetooth, tem também o Wi-Fi a bordo, como eu comentei. Você tem o Android. No caso de você colocar, você pode espelhar o seu celular e aparecer na tela desse MyLink. E está utilizando o Waze, ou Google Mapas, ou Música, enfim, você vai ter a tela do seu celular espelhada aqui no MyLink também. Legal. Bacana. Nós temos aqui o Wi-Fi, que você falou que é um cartão que vem com ele, né? Um cartão da Claro. Então, todos os ocupantes do carro que tiveram passageiros vão poder usar esse Wi-Fi, não é isso? É isso mesmo. Ele pode estar ligando até sete celulares aí via Wi-Fi. De repente a pessoa parou em algum local e está precisando de internet. Você pode estar usando o celular aí do veículo, a internet do veículo. Bacana, bem moderno. Com relação ao consumo, né? Nós também vimos aqui, ele tem um selo do Inmetro, que o Rei estava me mostrando aqui. Ele é um carro bem econômico, né? Esse motor novo, além de potente, ele é muito econômico, não é isso, Rei? Ele é bem econômico, está fazendo no, conforme estava te mostrando mesmo, no etanol é 9,6 na cidade e na estrada 13,2. Na gasolina, 13,6 na cidade e chega a 17 quilômetros na estrada. A gente está andando com ele, a gente pode ver que ele é bem macio mesmo, né, Ri? A suspensão dele bem tranquila. O câmbio dele é um câmbio automático, né? Ele é seis marchas, esse? Seis marchas. Seis marchas. Todas as transmissões automáticas da Chevrolet são seis marchas. Inclusive nesse aqui, que ficou muito, assim, muito macio, você não sente a mudança de marcha e, assim, o desempenho dele é totalmente diferente de um carro mil ou de qualquer mil que eu tenha visto ou andado até hoje. Muito bom. E, realmente, você não sente a troca de marcha, é um carro muito macio e, ainda, esse modelo aqui, Rei, ele também vem com rodas de liga leve, não é isso? Exatamente. No LT já vem roda de liga leve e esse aqui tem uma roda de liga leve com um design diferente. Já vem também com um sensor de ponto cego, que ele acusa no retrovisor, ele acende uma luz no retrovisor nesse ponto escuro, se tiver algum carro no seu ponto cego aqui. E, também, ele tem o Waze Park também, que é, faz o estacionamento sozinho, né? Se você quiser, você pode passar os comandos e ele vai identificar um local. Que legal, vamos... Quando chegar lá, será que dá pra gente testar esse estacionamento automático, Rei? Vamos lá, vamos fazer. Legal, nós já estamos chegando aqui de volta, já demos a nossa voltinha, já vimos que o carro é muito bom. E, só antes de chegar, Rei, você quer falar o preço? Quanto que estão os valores do novo Onix, Onix Plus? Olha só, o Onix, ele inicia a partir de R$ 63,190 e, depois, ele vai até esse modelo aqui, que é R$ 76.800. Esse aqui tem, como viu, você tem sensor também pra abrir o carro. Você, você estando com essa chave no bolso, você não vai utilizar ela nem pra abrir, pra destravar as portas do carro e nem pra travar e nem pra dar partida ou desligar. Então, você estando com a chave no bolso ou se você estando com ela próxima de você, você pode fazer todas essas funções sem necessidade de utilizar a chave. Certo. E aqui na Graciano, a gente tem algum plano especial, frotista, como é que funciona essa questão pra este novo Onix? Tem todas as modalidades, tanto na venda varejo, pegamos o usado como parte de pagamento, fazemos avaliação, cobrimos oferta pra o mesmo modelo. Nós temos na linha de desconto pra produtor rural e CNPJ e também os modelos específicos que saem pro, no caso, pro plano PCD, pra os portadores de necessidades especiais, também já está tendo a opção pra quem quer adquirir um Onix Plus nessa modalidade. E legal que a gente, enquanto a gente estava preparando o equipamento pra começar essa reportagem, inclusive o Rei já entregou um Onix hoje, não, na verdade já fez um negócio, estava fazendo um test drive, né, estava fazendo um test drive, já era um comprador e ele me falou também que a procura está muito boa, né, Rei, desde o sábado que foi o lançamento, a procura é muito boa. É isso mesmo, e agora nós vamos tentar fazer aí o estacionamento. Vou pedir pro Carlinhos fazer as imagens aí, principalmente focando no fato do Reinaldo não estar... Não, deixa eu... só não deu porque tem um pessoal aqui atrás aqui que está meio apressado. Não, sem problema, depois a gente volta e eles passam. Não tem problema. Vamos voltar lá? Vamos. Então nós já vamos voltar. Ah, é bom que o Carlinhos já vai mostrando aqui, ó, câmera de ré. Um detalhe, essa câmera de ré, se você verificar lá, está vendo o gráfico que ele vai mudando? Onde esse gráfico estiver, é a linha onde o carro pode passar. Então, dentro dessa linha, você pode estar utilizando e confiar que não tem problema nenhum de que vai acontecer alguma coisa. Muito bom. Bom, vamos ver agora como é que funciona esse estacionamento automático, é isso, né, Rei? É isso. Vamos lá. Vamos lá. Onde que você vai parar aqui, ó lá? Eu vou tentar parar nessa vaga aqui, vou colocar pra ele procurar essa vaga aí. Certo. Como é que funciona? Você aperta o botão, é isso? Aperta o botão aqui do painel. E aí ele vai procurar o espaço que eu tenho e vai acusar aqui no painel pra mim. Olha que bacana, hein? Porque ele está mandando... É... Está dando um pouco de dificuldade pela questão do movimento que a gente tem aqui, mas... Deixa eu voltar aqui. Vamos de novo, sem problema. Vou botar mais tempo aqui, porque... Vai. Stop, né? Espara, engata e a marcha ré. Colocar a ré. Está no neutro. Está vendo que ele trepidou aqui o... Olha lá, gente, o carro está dando sozinho. Olha, está filmando, Carlinhos? Sim. Que bacana. Que tecnologia, não? Olha, sem as mãos, ó. O carro estacionando totalmente sozinho, a direção virando sozinho. E... Agora ele pede pra colocar pra frente. Você tem que mudar a marcha, ele também regula. Não tem perigo de raspar na guia, nada. Não. Que tecnologia, não? Vai... Estacionamos. Estacionamos. Chegamos. É isso aí. Que beleza, hein, rei. Muito bom, muito bom. O novo Onix está aí. Que exclusividade. A gente fazendo aí o... Como chama esse sistema? Esse aqui é o Waze Park. Que é a assistência de estacionamento que tem. Ele é muito funcional e acaba te deixando com uma segurança total pra você. Ele... Você vai estar apertando o botão do painel e dando a seta pro lado que você vai estacionar. E ele vai informar pra você no painel o espaço que o carro cabe, que dá pra estacionar e vai pedir pra você parar. Você parou, como nós fizemos, ele pede pra você colocar ré, colocou ré. O volante treme um pouco, indicando que entrou no sistema. O restante é você só acompanhar o que ele pediu no painel. Bacana. Bacana, rei. Conversamos então aqui com o rei, da Graciano, que falou a respeito desse luxo aqui, do novo Onix Plus. Mais alguma coisa? Só agradecer mais uma vez a presença de vocês e convidar a todos pra que venham conhecer o novo Onix. Nós estamos com esse modelo aqui pra test drive. Nós estamos agendando o test drive pra conhecer, pra poder andar, porque não é só o visual, né? Você precisa experimentar pra saber a diferença de um carro em questão de espaço, pra você sentir o desempenho. Essa questão da tecnologia que ele tem em controle de estabilidade e controle de tração é excelente. Ele faz toda uma diferença pra questão de uma estabilidade do veículo. E também a conexão, a conectividade que tem de OnStar, que você apertando esse botão aqui, você vai chamar a central e vai ter uma pessoa. Não é mecânica, é uma pessoa falando do outro lado com você. Você pode estar pedindo referente a um endereço e eles... Você pede o endereço que você quer e eles vão mandar e vai aparecer aqui na tela o endereço como se fosse num GPS. Você pode estar pedindo não só rota, como você pode pedir um restaurante que você queira... Você pode estar chegando numa cidade diferente e quer um tipo de comida, você pode solicitar. Eles vão até pedir se você quer reservar ou não. Pode estar identificando farmácia, local de show. Assim, tem várias formas. Você pode pedir qual que é a rota. Tô indo daqui de Badiri pra São Paulo. Onde que tá melhor? Eu ir pela Bandeirantes ou pela Anhanguera? Vai dar essa informação pra você. Tô chegando em São Paulo, como tá a Marginal Tietê, Marginal Pinheiros? Tá carregado ou não? Tá com trânsito? Então elas vão te dar essa informação também. Ou seja, é como se você estivesse com uma moça lá do outro lado no Google e tudo que você pedir e perguntar, eles vão te dar essa informação. Além de você ter o monitoramento do carro de com segurança. Já aconteceu de ter o derrubo e o carro ser recuperado em no máximo de duas horas por questão desse veículo ter esse novo sistema. Então ele tem rastreamento. Então acaba sendo seguro e com isso traz o benefício de o seguro do veículo ser mais em conta também. Fantástico. Isso tudo é possível porque ele tem um chip dentro. Ele tem um chip dele. E por isso que ele fala com tudo isso. É uma tecnologia inimaginável. Coisa do futuro mesmo. E eu acabei esquecendo de dizer. Esse modelo com ar-condicionado digital. Então você tem a temperatura do modelo aqui. E lembrando que a partir do primeiro modelo, que é o Onix LT. O LT hoje ele é completo. Inclusive com faróis, neblina, roda de alumínio, controle de tração, controle de estabilidade, Mylink geração 3. Então, cortina de airbag. Então, para um modelo de entrada já com todos os opcionais de série. Não é à toa que é o líder de vendas, né? Tá bom, Rei. Obrigado, viu? Obrigado por atender a gente, por dar essa volta, por apresentar esse carro lindo. Realmente um sonho de consumo que você pode conseguir. É só vir aqui na Graciano e conversar com o Rei. Rei, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. E sucesso, estamos à disposição. Obrigado, um abraço a todos e até a próxima. Certo. Robertinho Coleta com imagens aqui do Carlinhos Barros para o Facebook do Jornal Candeia. Informação na sua vida.